A melhor coisa que você pode fazer é assim, você vai no pet shop, você não sabe o que o seu gato gosta Compra a menor quantidade possível de tudo, da maior variedade A menor quantidade da maior variedade, para você poder apresentar para o seu gato E ver o que ele gostou e o que ele não gostou Então às vezes você compra 10 sachês de uma marca e o seu gato não come nenhum Gastou dinheiro pra caramba e o seu gato não comeu nada Compre um sachê de uma marca, outro sachê de outra marca e por aí vai Comprar várias coisas, muita variedade, em pequenas unidades, para você aprender o que o seu gato gosta Uma coisa que é importante é assim, ver a procedência Você dá a Royal Canan, você não foi pesquisar qual que é a melhor? Top, dá uma Royalzinha, não tem problema nenhum, ele come, que é uma beleza, tá crescendo muito bem, tá bonito, pelo tá bonito Aí você comprou o palitinho, você fala assim, pô, esse palitinho aqui não gostou Então a próxima vez, compra de uma outra marca, vê se eles se adaptam ou não, se ele curtiu ou não curtiu Mas sempre de coisa de qualidade Porque se você começa a comprar coisa de baixa qualidade, você começa a ter esses problemas Lágrima ácida, o gato começa a ficar com lambedura, às vezes come o próprio cocô, lambe o xixi e tal, pra besteira Então é sempre bom buscar itens com boa qualidade Mas daí essa comitinha, essa úmida, eu continuo dando ração seca pra ele? Sim, a ração seca... Não, só assim, é sempre rodar, mas é a base alimentar É a base alimentar, mas não na ração Uma vez ou outra, tipo botar num potinho separado Uma vez ou outra Uma vez ou outra, você abre um sachêzinho lá, põe um pouquinho Deixa ele se deliciar Não é pra colocar o sachêzão inteiro também Mas é sempre pensando no algo a mais A base alimentar é a ração Isso aí seria um algo a mais A Royal também tem sachê Tá, mas então, se você sair de boa qualidade, esse negócio aí que pode dar, não sei o que, daí não Não, não, não Dificilmente vai... Só quando você dá alguma coisa que não é muito legal, né? Ele vem muito desbalanceado Vem muito nutriente de uma coisa, muito pouco de outra Não tá bem balanceado, começa a dar problema no corpo do animal Certo?